A plataforma TikTok tem impulsionado o gosto pela leitura de livros no mundo todo, inclusive no Brasil. Criadores de conteúdo estão promovendo a literatura de uma nova forma, que tem dado resultados impressionantes. É por causa de livros assim que eu amo ser leitura de suspense. Há três anos, a catarinense Letícia começou a divulgar a sua paixão pelos livros. Ela tem 22 anos, já leu mais de 500 obras e dá dicas sobre literatura no TikTok. Eu acho que eu trabalhar com livros é a realização de um sonho, porque além de eu estar trabalhando profissionalmente com isso, eu incentivo as pessoas a fazerem algo que é muito bom, que é uma honra para mim fazer com que as pessoas leiam mais. Eu recebo muitas mensagens assim, pessoas dizendo que querem começar a ler e pedindo indicações para mim, então é incrível isso. Dentro do TikTok, existe uma comunidade de leitores e criadores de conteúdo que compartilha recomendações, com resenhas e discussões sobre livros, chamada BookTok. O movimento surgiu durante a pandemia de Covid-19, quando muitos buscaram refúgio na leitura e nas conexões virtuais. No Brasil, já são quase 2 milhões e meio de vídeos indicando diferentes tipos de obras. Mulher, e aí, tudo bom? Nossa, eu estava te procurando, porque eu queria te perguntar uma dica de livro. Se é um livro de crime que tu quer, então, ó, lê esse aqui. Tem um pouquinho de romance, mas o resto é só crime. A influência do movimento é tão grande que editoras e autores passaram a utilizar a plataforma para promover seus livros. As sugestões dos BookTokers superam as críticas tradicionais e têm impactado as vendas. André é gerente de marketing de uma editora de livros que conta hoje com 120 parceiros para divulgar obras. Inclusive, uma delas entrou para a lista das 10 mais vendidas do Brasil, graças à plataforma. Leitor para leitor faz com que as pessoas tenham mais confiança na hora de comprar um livro, porque ela vai seguir um influenciador que tem gostos parecidos com o dela, e quando esse influenciador fala, poxa, esse livro aqui é legal, esse livro é divertido, esse livro é interessante, a pessoa vai confiar naquela avaliação. Até o formato do TikTok, ele te permite ter a informação muito rápida, né? Então, você consegue ter um resumo de um livro em três minutos e já ter ali a sua decisão de compra. O BookTok não apenas revitalizou a paixão pela leitura, mas também tem democratizado o acesso. As pessoas começaram a entender que o livro era uma coisa acessível, que tinham outros tipos de histórias dentro do universo do livro. Não eram só livros clássicos, histórias difíceis de ler, né? As pessoas descobriram que o livro tinha muitas possibilidades. Então, acho que o TikTok foi fundamental para a formação de novos leitores e para a popularização do livro em si.